Muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8. Então, se você é novo por aqui, peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também compartilhem nossos vídeos com seus amigos, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês. Tendo essas dores no pubis desde a temporada passada e agora ainda tem essa lesão de adutor. Cada vez mais esses problemas físicos vão atrapalhando também o futebol do uruguaio. Kifuri, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Felipe e Gustavo. Uma ótima noite a todos. A importância é gigantesca, né? Ele é um jogador crucial. Seria, é para o Flamengo, seria para qualquer outro time no qual ele estivesse. Aqui na América do Sul, um jogador muito diferente. A gente elogia o De Arrascaeta há muito tempo, desde que ele joga no Cruzeiro. E ele é um cara muito, muito, muito bom. E ele é diferente do que tem por aí. Outro dia, aqui na discussão sobre o noticiário aqui em São Paulo, anteontem, se falava sobre o Renato Augusto e a impossibilidade de substituição deste jogador, também não há uma substituição para o De Arrascaeta no elenco do Flamengo. Nem aí, se alguém procurar, mesmo com bastante bala, vai ser muito difícil encontrar. E ele vem sofrendo com essa questão de dores no pubis, aí mais recentemente um problema muscular. E a questão do pubis não é nova, né? Na segunda parte da temporada do ano passado, ele já era um jogador limitado em treinamento e em jogos por causa disso. E esse é um problema que muitos jogadores têm, atrapalha demais, é muito chato, é muito incômodo em pé de treinar e, obviamente, de jogar. E ele emendou a temporada difícil que o Flamengo teve, porque o Flamengo teve que acelerar, né? No segundo semestre, para ganhar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, com a Copa do Mundo pelo Uruguai, com a temporada de 23. E até agora ele tem conseguido levar. A gente vê o Arrascaeta jogar e a gente não percebe que ele está tão limitado por uma questão de dor, etc e tal. Mas ele inspira cuidados, por ser quem é e pela situação que ele enfrenta. Mas a importância dele é absolutamente gigante. Zupa, tá aí, então, todo o intensivão do Arrascaeta para ele estar à disposição em mais um jogo muito importante. Mais dois jogos muito importantes para o Flamengo. É, assim, boa noite, Marcela, companheiros, boa noite ao fã de esporte. Em condições normais, o ideal seria o Flamengo preservar o Arrascaeta agora, mesmo sendo uma final. Seria o Flamengo não precisar colocá-lo a todo custo. Porque o mais importante não é o agora, o importante é a temporada. E o Flamengo corre risco, porque o Arrascaeta é um jogador que tem essa questão do pubis comprometida, seguida às vezes. Então, é um ponto sensível no corpo do Arrascaeta, do Uruguaio. Então, não era para o Campeonato Carioca ser um momento de você pensar em colocá-lo no limite ou não. Mas, como a temporada transformou o Campeonato Carioca numa Champions League para o Flamengo, devido ao fracasso nas competências anteriores, o Arrascaeta virou uma peça importante. E aí tem outro ponto sobre o Arrascaeta. Porque, assim, antes da atual temporada, ele era, sempre foi tratado como um jogador indispensável, mas tinha ao lado dele, o time tinha mais jogadores parecidos com ele para tentar jogar. O Everton Ribeiro era titular do Flamengo, o time jogava com mais gente à frente. A partir do momento em que o Vitor Pereira determina que, para esse instante da temporada, o Flamengo não comporta dois jogadores criativos, o Flamengo passa a depender ainda mais do Arrascaeta. Então, assim, para um time que tem um meia só, com essa característica jogando, e esse meia está limitado, é um problema ainda maior. Se fosse o Flamengo que jogasse com o quarteto, todo mundo livre, leve e solto, perambulando com a bola, aquele show maravilhoso, ele sempre foi um cara indispensável, mas seria menos traumático pensar em perdê-lo. Para esse Flamengo, que já não é organizado ofensivamente, já não é um time tão forte ofensivamente quanto a qualidade do jogador sugere, e que tem um meia só porque o técnico precisou montar um time competitivo mais do que brilhante, pensar na limitação do Arrascaeta é pensar em aumentar os problemas do Flamengo. Ele fez um grande jogo no ano, um, que foi o jogo em que ele teve liberdade para jogar, quando o Barbieri tirou o Rodrigo da marcação do Arrascaeta. No mais, ele tem um ano bem abaixo, um começo de ano bem abaixo do que ele é. Não sei como será contra o Fluminense, mas é um jogador que merece ser olhado com cuidado pelo Flamengo, porque a temporada é muito longa. André, o Flamengo tem um grande elenco, mas peças fundamentais já tiveram más fases ou lesões, no caso do Bruno Henrique, que fica há muito tempo. O Flamengo sempre conseguiu dar um jeito de driblar essas adversidades. Se o Gabigol ficasse há algum tempo, isso foi bem raro, ele ficasse sem fazer gols. E quando ficou, tinha o Pedro. O Arrascaeta é a prova definitiva, é o jogador que o Flamengo vai ter, porque já ficou sem ele, mas por fatias muito pequenas, e quando ficou sem ele, inclusive na final da Libertadores do Palmeiras, que ele jogou baleado, a gente viu a falta que fez ele estar 70%. Você acha que isso é definitivo? Os outros deu para dar uma driblada, uma maquiada, e ele talvez não seja possível? O Renato sente muito isso. Lembra quando o Renato ficou sem o Arrascaeta? Foi quando caiu. Quando caiu. A gente sempre, quando fala dessa época, precisa lembrar que hoje se sabe o que acontecia no departamento médico do Flamengo naquele período, com os jogadores que tinham lesões e não se recuperavam, demoravam muito para voltar ao gramado. E a gente não está aqui para defender nem atacar ninguém em pesos diferentes, mas a leitura sobre o que aconteceu com o time do Renato Gaúcho, que depois daquela derrota na final da Libertadores deixou o Flamengo, era uma naquele momento e tem que ser outra a partir das informações que se tem sobre o estado de coisas, principalmente no departamento médico, que era uma coisa incompatível com o clube do porte e das ambições do Flamengo. Mas tudo isso colocado, o problema com a substituição do Derrascaeta é que não há um jogador que reúna algumas das características dele. Você não pega o pacote. Se eu tivesse um jovem na base do Flamengo que jogasse de forma semelhante, você poderia investir nesse jogador, dar a ele mais tempo, enchê-lo de confiança e acreditar que um dia ele poderia assumir esse lugar. Mas não tem, e não tem em outros lugares também. Ele é um jogador muito peculiar. Ele, às vezes, passa a impressão de ser um jogador que olha demais o jogo e participa de menos, mas, na verdade, ele está pensando no que fazer porque ele tem uma leitura que os outros não têm. Então, faz parte da maneira desse tipo de jogador atuar, que é tentar entender aonde está o ponto fraco do adversário, aonde está uma mudança na forma de marcar. E ele tem o passe que nenhum jogador tem, ele tem uma finalização de altíssimo nível, como ele mostrou nesse jogo, em que ele teve um pouco mais de liberdade contra o Vasco, e ele é um jogador que condiciona o adversário. Porque tem isso também. Quando você tem um cara que vai jogar e o adversário já pensa nele, na véspera, esse adversário já está acondicionado. Quando o Adé Rascaeta não está, o adversário fica um pouco menos preocupado desde o dia anterior. Vamos agora falar do adversário nesta final do Campeonato Carioca do Flamengo, que é o Fluminense. Fluminense que já retomou todo o seu trabalho de treinamentos e está na expectativa da estreia do Marcelo. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. E esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly 8. Peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários aqui sobre o Flamengo. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil, do Grupo Diner, para deixar os créditos direitos autorais. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.